Olá pessoal, aqui é o Mestre Xão e mais um vídeo vai sentando o dedo nesse like, inscreva-se no nosso canal agora e clique no sininho para receber as notificações do canal e compartilhe nos grupos no WhatsApp, Telegram e Facebook que você participa, por gentileza. Bom, vamos lá, quero mostrar nesse vídeo aqui como então aí mais de 300% até que o membro aí utilizando 5% da banca dele, ele conseguiu não somente potencializar o green dele, sair do red e ainda potencializar o green em 300% como também ele eliminou o red aplicando o watching game. Então aqui vocês estão vendo essa tela que ele mandou esse print para mim então nesse jogo que nós, no dia 7, nós mandamos os prognósticos para que nós operássemos aí alguns jogos, inclusive esses aí esse daqui, perdão. Então vocês podem ver que ali mesmo na probabilidade, na match odds, mesmo no empate ele estava no green de 1,47 mas ele tinha um potencial de 2,81. Então se fosse qualquer mortal, daria cashout para logo ficar com seus 1,47 que eu não acho errado quem quer fazê-lo. Porém, nós aqui da Bifave Trader, nós pensamos diferente nós temos uma forma distinta de pensar no treino esportivo. Então, o que aconteceu? Ele fez uma entrada na verdade ele fez duas entradas, mas eu já vou pular, porque não há necessidade de mostrar a segunda mostrar logo a última entrada que ele fez, que foi uma logo após a outra então vocês podem ver que ele tem ali um 1,47 já garantido de green, porém, ele pode vir a perder aí se a Roma, que era favorita do jogo, virasse esse jogo. Então ele poderia tomar um redaço então por isso que os mortais vão lá e dão lá o cashout. Então o que acontece? lembrando que o jogo está empate, tá? Então o que acontece? Ele fez aqui o green garantido deixa eu ver se a gente consegue passar aqui. Então o que acontece aqui, vejam bem o Monche Gladbach fez o segundo gol, já no finalzinho ele nos acréscimos e ele já tinha feito a entrada, então se desse Monche Gladbach 3,30 se desse Roma ou empate 4,68. Então ele potencializou isso aí mais de 300% até aqui 293%, aqui mais de 300% então ao invés de sacar 1,47 ou ter uma probabilidade muito grande de você ainda sair no red veja bem que a responsabilidade de 1,53 e ele teve ali mais do dobro de green, já que o Monche Gladbach, se a Roma que era favorita ganhasse, ele teria muito mais, mas não importa. Então ele teve ali mais do dobro, ou seja, mais de 100% de lucro sobre a responsabilidade que é muito importante então ele potencializou aí aplicando o green garantido que existem várias formas de aplicá-lo em todos os mercados aqui, particularmente na probabilidade e também aqui o maior eliminador e alavancador de banca eliminador de red e alavancador de banca da estratosfera, da Via Láctea, quiçá o Mortingale recriado e reinventado por mim ok? Então vocês podem ver que aqui nesse jogo 3,0 do Man United estava aqui no red, já entrou ali quando já tinha saído alguns gols, então já estava no red ali de 1,66 e o 4,5 já estava dando um green um green, um pequeno green, mas já tinha eliminado, destruído destroçado o red e já estava no green e também um outro greenzaço no 5,5 6 gols, mais 3 gols, vamos dizer assim é claro que se saísse mais gols ele entraria no 6,5, 7,5 eu nem sei se ele entrou, porque quando você está assim, que sai um gol você já está aqui no 3,5 você entra no 4,5 e 5,5 às vezes só no 4,5 então tem uns que já entram simultaneamente eu não sei se ele entrou simultaneamente no 7,5 isso aí ele não me passou mas aqui já mostra que ele já estava com greenzaço 3, 4, mais de 4 dólares de 1,66 de red então aqui é o Mortingale na essência não é um jogo aí muito movimentado bem, United esse jogo de volta aí se não me engano é o jogo de volta deles e é assim que você potencializa o seu green aplicando o green garantido em probabilidade em qualquer mercado e também como se elimina e sai no greenzaço no estratosférico elimina o red aplicando o Mortingale recriado e reinventado por mim então é isso aí pessoal senta o dedo no like se inscreve no nosso canal e clique no sininho compartilhe já este vídeo nos grupos que você participa do WhatsApp, Telegram e Facebook para ajudar outros traders também a compreenderem aí como funciona a metodologia das nossas técnicas, sacadas e estratégias nos vemos no próximo vídeo e vocês já sabem que o green esteja sempre conosco e aí galera bom, esse vídeo aqui é só para mandar um recado a B5B Trader ela está de cara nova tá, então nós teremos uma nova roupagem novas ideias novas estratégias novas sacadas e principalmente no nosso branding na nossa nova marca então eu peço a vocês encarecidamente que vocês se inscrevam no novo canal porque muito em breve todos os vídeos sobre o nosso projeto de treino esportivo serão carregados postados somente naquele outro canal esse canal aqui agora do mestre Chau ele terá um outro propósito que não tem nada a ver com o treino esportivo então você aí que gosta do nosso canal você seguidor fiel você que está sempre atento aos nossos vídeos às nossas novidades e inovações eu peço encarecidamente que você hoje na verdade agora tem um link aqui na descrição do vídeo onde você se inscreverá no novo canal e se inscreva no novo canal clique no sininho para receber todas as notificações beleza? e peço também que compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp Telegram Facebook que você participa para que outros seguidores também fiquem a par da novidade então muita coisa legal nesse novo canal muitas novidades será um canal com a mesma pegada do que você já virou até agora aqui nesse canal porém com outras inovações onde agora a Bifab Trade dá um salto quântico literalmente no que tange ao treino esportivo beleza galera? é isso aí e que o Green esteja sempre conosco é isso aí